MGU, mármores e granitos, um trabalho de primeiríssima na sua casa. Aliás, é o forte de vocês, né? É realizar um trabalho exclusivo, um trabalho personalizado, Rogério. A gente trabalha aí com arquitetos, engenheiros, ou consumidor final em geral, sempre com trabalho exclusivo. Olha só, olha esse acabamento aqui, muito bonito. E pode ser uma peça, inclusive com medidas especiais, né? Vocês executam esse trabalho? Por exemplo, uma pia de cozinha, pode executar o armário e a gente vai lá medir em cima dele. Isso é muito bom, né? Quer dizer, você fica aí tranquilo em relação ao trabalho que é muito importante, mão de obra. Também é um ponto forte aqui da MGU. Isso, temos profissionais habitados pelo CREA, nas duas lojas, interlagos aqui na Pompeia. Profissionais de primeira qualidade. E a gente tem preço também, opção pra você. Granito aqui, por exemplo, Rogério. Olha, temos aqui o Santa Cecília e o Amarelo Capri, ambos semi-paginados, tá? Então a gente vai dar opção de medida pro cliente. De repente ele pode ser 50 por 50, 60 por 60. E não é por isso que o preço vai se alterar. Não, 45, 50 o metro quadrado dos dois. Muito bom por sinal, hein? 45, 50 o metro quadrado. Olha quantas opções de granitos e mármores você tem aqui na MGU. E outro preço, aliás, com quatro opções, né? De granito agora. Isso, agora a gente vai dar o Andorinha, o Cinza Prata, o Corumbá e o Ocrita Vira, ambos a 37, 50 o metro quadrado. Com as opções de medidas que eles têm disponíveis também aqui na MGU Mármores e Granitos. Horário de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado até o meio-dia, Avenida Pompeia 2190, telefone... 3865-1482... Avenida Robert Quirin de 6421, Interlagos, telefone... 5668-6193... Trabalho muito bonito, realizado por profissionais especializados. MGU.